Aproveite bem esse curso para que você possa realizar o desejo do teu coração, mesmo que você não queira se tornar um profissional da música. A gente está desenvolvendo hoje esse trabalho aí que vai ser de muito proveito para muita gente, para gente que quer iniciar, para gente que quer começar a tocar. Estou aqui para ajudá-lo a dar os primeiros passos e aperfeiçoar a sua técnica, o seu estudo. Espero que você tenha gostado desse trabalho e que tenha assimilado todas as técnicas passadas. Agora, mãos à obra e bons estudos!